É o granalo aqui, viado Matei um Nossa senhora, mano, que esse cara tomou de bala ali, não é difícil Eu vou deitar, eu tô deitado Estamos ready, block to trap Matei um player aqui, viado Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.